A Bíblia diz que é melhor você morar no deserto do que morar com a mulher richosa. A mulher richosa é aquela que briga por qualquer coisa, está sempre iracunda, sempre buscando discutir, confrontar, não está satisfeita com nada, não se agrada de nada. Está sempre de mau humor, está sempre gotejando em cima do seu marido com palavras críticas. Ninguém tolera uma relação assim. Por isso a Bíblia diz que é melhor morar no deserto, é melhor você viver na solidão do que dentro de uma relação cuja comunicação está truncada e truncada com palavras duras, com palavras ásperas, com palavras rechosas.